Fala, galera! Vem comigo aqui responder esse pequeno probleminha. Tá pedindo pra gente o seguinte, olha. Quanto é 30 raiz de 20 sobre 9, mais 10 raiz de 4 sobre 5? Olha lá como nós vamos fazer. Primeiro, eu vou separar essas duas raízes aqui, usando a propriedade da radiciação. Então, vai ficar assim, olha. 30, aqui na parte de cima vai ficar raiz de 20, e aqui na parte de baixo vai ficar raiz de 9. Mas, vou fazer a mesma coisa aqui, olha. Repetir o 10, aqui em cima vai ficar raiz de 4 sobre raiz de 5. Tudo bem? Agora, vou repetir o 30, então vai ficar 30. Raiz de 20, olha, raiz de 20 sobre... Raiz de 9 vai dar 3, mais 10 vezes. Raiz de 4, galera. Raiz de 4 a gente conhece, que vai dar 2, né? 2 sobre raiz de 5. Raiz de 5, eu não tenho o valor dela, então deixo aqui. Olha, 30 dividido por 3 vai dar 10. Então, aqui vai ficar 10 raiz de 20. Só que a raiz de 20 eu vou reescrever com uma multiplicação aqui dentro. 4 vezes 5. Por que 4 vezes 5? Porque 4 vezes 5 dá o próprio 20. Mas, aqui, olha. 2 vezes 10 vai dar igual a 20, e eu tenho que irracionalizar essa raiz de 5. O que é irracionalizar esse cara? É multiplicar ele em cima e embaixo. Só que tem a técnica que tem no vídeo anterior. Eu pego esse cara aqui, multiplico aqui na parte de cima o raiz de 5 e divido pelo 5 que está aqui embaixo. A dica é, multiplica o raiz de 5 na parte de cima e divide pelo número que está dentro aqui na parte de baixo. Olha, tirando o raiz de 4 daqui de dentro, raiz de 4 dá 2. Então, vai ficar 10 vezes... Raiz de 4 é 2, sai da raiz. E o raiz de 5 permanece, porque eu não tenho o valor. Então, aqui vai ficar 10 vezes 2 raiz de 5. Mais, olha, 20 dividido por 5 vai dar 4. Então, vai ficar 4 raiz de 5. Agora, o que é que eu vou fazer? Agora, vai ser 2 vezes 10 vai dar igual a 20 raiz de 5, mais 4 raiz de 5. Logo, 20 mais 4, então vai ficar 24 raiz de 5. Esse é o resultado da nossa expressãozinha aqui, envolvendo multiplicação, adição e uma radiciação pelo meio. Se você gostou desse vídeo, deixe um curtiu, deixe um comentário e se inscreva no nosso canal, que tem muito mais vídeos chegando por aí. Tchau!